Eu tenho a força de Deus, eu tenho força, eu tenho a força de Deus Eu tenho a força de Deus, eu tenho a força, eu tenho a força de Deus Bate palma pra gente! Olha que os caras que vão falar, eu preciso de você Eu preciso de você Você precisa de mim Você precisa de mim E nós Ele criança que não girou Fala assim, e nós Precisamos de Cristo Precisamos de Cristo Até o fim Até o fim Vamos adorar Jesus nesse louvor E daqui a pouco o tio Ed vai vir contar uma história Quem quer uma história? Quem quer ganhar um DVD da turminha do Ed? Quem quer ganhar uma bíblia da turminha do Ed? É Então vamos ver quem vai adorar mais bonito Vamos lá? A gente A gente Eu preciso de vocês Vocês precisam de mim E não precisam de mim Sem cessar Sem parar Sem passar Sem passar Sem beber Sem chorar Não precisam de mim 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 Obrigado. Obrigado.